Música Câmara sediou palestras sobre a relação das drogas com a violência. Mais detalhes na reportagem. No último dos nove encontros de formação de educadores promovido pelo Taba, Espaço de Vivência e Convivência, o psicólogo e psicanalista Antônio Lancetti, palestrante do dia, se debruçou sobre o trabalho desenvolvido pelo escritor e educador Antônio Carlos Gomes. Outro assunto abordado pelo palestrante foi a importância da preservação da saúde de educadores e profissionais que lidam diretamente com crianças e adolescentes envolvidos com drogas e em situação de risco. A primeira reação das pessoas que se dedicam a trabalhar com o jovem é se tratar, que não é fácil, dessa febre curante de transformação, de salvação, dessa febre salvacionista. Porque isso incide muito seriamente na clínica. Isso traz problemas muito sérios quando você acha que pode mudar a vida do outro de uma maneira muito simples. Desde 2008, a Taba promove palestras, concursos e debates junto a adolescentes e educadores das escolas da rede municipal, com temáticas centradas na violência vivida por jovens e adolescentes. Em 2013 e 2014, o tema em execução é Reprove as violências. O que as drogas têm a ver com a violência? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri